A Câmara dos Deputados realizou a instalação de uma comissão de juristas que terá a tarefa de elaborar um anteprojeto para a reforma completa da Lei 9.613, conhecida como a Lei da Lavagem de Dinheiro. Essa lei, de 1998, trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, da prevenção de utilização do sistema financeiro para atividades ilegais, além de ter criado o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 43 integrantes, entre magistrados, membros do Ministério Público, acadêmicos, advogados e especialistas, vão compor a comissão. O ministro Reinaldo da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, será o coordenador. Nós estamos falando, senhora deputada Margarete, de um crime que é ocultar a origem, ocultar o dono, ocultar o destino do dinheiro obtido ilegalmente, ao escondê-lo dentro de atividades econômicas legítimas, para fazê-lo parecer legal. Portanto, é o branqueamento de um dinheiro sujo. Esse dinheiro é desviado das políticas públicas, da educação, da saúde, da previdência, da habitação e assim por diante. Portanto, a importância dessa legislação é indiscutível. Estamos tratando, senhores parlamentares, senhores telespectadores, de um crime que, por ano, mexe com seis bilhões de reais no Brasil. Estamos tratando, senhores juristas, com um crime que trabalha no mundo com cerca de um trilhão de dólares por ano. Portanto, a responsabilidade é grande. A nossa comissão sofre, e sofre, deputado, é no bom sentido, de um certo gigantismo, porque seremos 43 pessoas. 43 pessoas discutindo um projeto de lei com a profundidade necessária é uma comissão que tende a se protrair no tempo, que não seria aconselhável. Portanto, aí entra a minha necessidade, enquanto relator, de estabelecer metodologias que possam garantir, ao mesmo tempo, um debate extremamente profícuo e, ao mesmo tempo, o cumprimento dos 90 dias, o cumprimento do tempo em que a comissão nos permite. Lógico que sabemos que prorrogações são possíveis, mas nós estamos tratando do final de um mandato da mesa diretora da Câmara e também seria salutar que nós entregássemos, como disse, como pensa a deputada Margareth, o mais prontamente possível. Nós não conseguimos ter controle sobre o que é divulgado. Não há, desde o Congresso Nacional, não há, desde a Casa do Povo, qualquer intenção de flexibilizar qualquer norma, principalmente aquela que diz respeito ao caixa 2 de campanha. Na verdade, o que se pretende é ter uma lei que responda aos desafios a que ela é imposta, os desafios que esse crime impõe, tanto ao Estado julgador, quanto ao Estado legislador.